Vim divulgar agora A realidade, nós somos conhecidos como o bonde do massacre A oeste tem dono, tá mais do que provado Pode chorar, mariada, porrada pra todo lado Sangue de alemão, combustível dos guerreiros Agora mando um salve para os meus parceiros Din e Vandim, podes crer que fecha sempre Larga do incidão pra deixar a chapa quente Chumbim e Gamboa, não precisa nem dizer Os alemão tudo treme Quando vê Eric Suposte Marcelo e Perninha, quero ver Alemão bater de frente com essa linha GZO é tudo nosso, deixa vir pra ver Preparados pra guerrilha, CZO cadê você? Essas porra tudo frouxo, cambada de lero, lero Vem bater de frente pra ver se eu não te trofero Vou ficando por aqui E vê se não se esqueça A oeste tem dono, bota isso nas suas cabeças Divulga, Lil Agora te dá, opa, pô, e não vou perder a linha Que desgraça de MC Essa tal de louquinha Se liga aí, ô mano, eu falo isso porque eu posso A Zona Oeste é tudo, pode crer que é tudo nós Você falou que a Zona Oeste Ah, e é sua Mas isso é mentira Escuta, filha da puta Porque eu sou bom de correr Oi, corre pela rua E no último, o clássico, você correu pro Rio Arrudes, nessa música pode crer Que você hoje se fodeu Na realidade foi você que se escondeu Você falou que se correr Você vai jogar granada Mas você vai morrer Igual morreu tonelada Se liga aí, ô mano, que eu não tô é de bobeira Eu sou é caçador Oi, caçador é de caveira E se trobar comigo Eu não vou ter dó O terror da mariada Oi, pode crer que é GZO Finalizando agora Oi, tipo a mais de mil Representando a GZO Pode crer MC Liu Então não corre, porra E não tem Representando aí também Oi, pode crer MC Milene É tudo nosso